Olá, sou Silvio Grilo, diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes. Estou aqui para compartilhar com você os números do Banco dos Capixabas no terceiro trimestre de 2023. Antes, quero destacar algumas iniciativas que nos ajudaram a concretizar esse resultado. Em primeiro lugar, temos orgulho de ressaltar o valor da cultura organizacional para o Banestes. Pelo segundo ano consecutivo, fomos certificados com o selo Great Place to Work, GPTW. O banco foi classificado como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, pela avaliação dos nossos próprios colaboradores. No decorrer do trimestre, anunciamos o novo Plano Safra, com disponibilidade de R$ 1 bilhão para financiamento de crédito rural no Estado, o que demonstra o olhar atento do Banestes para o produtor rural Capixabas. Estamos fortalecendo as ações do feirão Zera Dívida Banestes. Nos últimos três anos, foram cerca de 50 mil acordos feitos com mais de 42 mil clientes, que conseguiram reorganizar sua situação financeira. No cenário nacional de concessão de microcrédito, o Banestes continua sendo um caso de sucesso. Neste ano, o programa completou 20 anos e alcançamos a marca de R$ 1 bilhão concedidos ao microempreendedor e mais de 170 mil operações. Outras conquistas do período foram as novas parcerias firmadas para ampliação dos benefícios dos nossos programas de fidelidade e a classificação do Manescar de Visa Infinity, com a sexta posição no ranking de melhores cartões do Brasil para ganhar pontos e milhas, divulgado pelo portal Melhores Cartões. Essas iniciativas, aliadas, é claro, ao trabalho do nosso time, permitiram ao Banestes registrar um lucro líquido de R$ 281 milhões nos primeiros nove meses deste ano, valor que representa um aumento de 8,6% em comparação ao mesmo período de 2022. Do ponto de vista trimestral, foram R$ 96 milhões, evolução de 25,1%. Destacamos a receita de títulos e valores mobiliários, que acumulou R$ 2,7 bilhões nesses nove meses. Esse número reflete uma evolução de 5% em relação ao acumulado no mesmo período de 2022. Nessa mesma comparação, o nosso resultado operacional somou R$ 432 milhões, evolução de 4,8% na comparação com o igual período de 2022. Desse total, cabe ressaltar o resultado de seguros, que registrou R$ 108 milhões nesses últimos nove meses, um crescimento de 39,2% em relação ao mesmo período de 2022. O patrimônio líquido permaneceu em ritmo crescente e encerrou o trimestre, aproximando-se da marca de R$ 2,2 bilhões. No trimestre, o crescimento foi de 4,1%, enquanto em 12 meses, o crescimento foi de 8,4%. O retorno sobre o patrimônio líquido atingiu 16,8%. Nosso ativo total encerrou o trimestre com um saldo de R$ 41,8 bilhões. O crescimento registrado foi de 7,1% em 12 meses e de 7,7% em relação ao trimestre anterior. No fim de setembro, registramos um saldo de captação via depósitos de R$ 22,8 bilhões, número que representa a expansão de 7,3% em 12 meses. Essa sólida captação foi suficiente para evoluirmos de forma sustentável nossas carteiras de crédito e de títulos e valores mobiliários. O saldo da nossa carteira de crédito ampliada superou os R$ 12,4 bilhões, evolução de 11,5% em 12 meses. Carteira de crédito comercial segue como um dos nossos destaques, atingindo o saldo de R$ 9,2 bilhões, crescimento de quase 23% em 12 meses, avançando em diversos segmentos e mantendo a inadimplência controlada em 2,3%, patamar bem abaixo da média do sistema financeiro nacional. Seguimos com nossa estratégia de impulsionar as modalidades de crédito com maiores garantias e baixo risco de inadimplência. Somos líderes em crédito consignado no Espírito Santo. Nossa carteira desse produto atingiu o saldo de R$ 2,8 bilhões, evolução de 12,6% em 9 meses e de 17,4% contra a posição do terceiro trimestre de 2022. A carteira de crédito imobiliário do Baneste ultrapassou a marca de R$ 2 bilhões, apresentando um progresso de aproximadamente 50% em 9 meses e de 71,1% em relação a setembro de 2022. A margem financeira líquida acumulou um montante de R$ 860 milhões, expansão de quase 12% em 12 meses. Esse resultado reflete a excelente performance das receitas com operações de crédito que evoluiu em 22,4% na mesma comparação, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão. Distribuímos aos nossos acionistas R$ 0,30 por ação nesses 9 meses de 2023. Com essa distribuição, nosso payout anualizado, que corresponde ao percentual do lucro distribuído aos acionistas, atingiu 56,2%. O dividend yield registrado foi de 8,6%, sendo esse indicador correspondente ao valor percentual distribuído por ação em relação ao valor anual médio da ação. De janeiro a setembro de 2023, entregamos à sociedade o valor de R$ 866 milhões por meio de impostos e contribuições, remuneração de pessoal, distribuição de lucros e remuneração de capitais de terceiros. Outra excelente notícia foi a elevação do nosso rating nacional pela FIT Ratings. Agora somos duplo a mais. Nossa estrutura de governança corporativa, aliada aos nossos sólidos resultados e a boa distribuição que praticamos, tem atraído cada vez mais investidores para a nossa base acionária. Encerramos o mês de setembro deste ano com mais de 43 mil acionistas investindo no Banestes. Ressaltamos nossa contribuição à sociedade porque o nosso objetivo é crescer juntos. Aqui no Banestes, nós crescemos juntos com os nossos clientes, com os nossos acionistas e com os nossos colaboradores. Somos capixabas e, por isso, crescemos juntos. Para saber mais sobre os resultados e iniciativas do Banestes, visite o nosso site de relações com investidores. Muito obrigado e até logo! Legenda Adriana Zanotto